Música Continuo aqui com o Manchester, estou aqui com o Iremar Alves de Lima, ele é presidente da associação dos bartenders Tem muito cearense aqui, vem aqui cearense, vem aqui, vem aqui, vem aqui Como é teu nome? Meu nome é Felizate Como é a tua cidade? Groaíra, Ceará Cidade, cidade do... Cheio de cearense, ele é... Iremar, presidente da associação dos bartenders Qual é a tua cidade? Campina Grande Campina Grande, na Paraíba, olha, só tem nordestino aqui nessa história Me conta, como é poder organizar todos os bares aqui, fazer esse trabalho incrível com tantos profissionais talentosos É isso aí, a gente tem um grupo de bartender nessa feijoadíssima da Grande Rio, né? Em outros lugares também, com a banda dos amigos do Marcelo Raidá A banda dos amigos da Barra, bom demais Agora eu quero, eu fico muito feliz de ter você na nossa banda e de ter você aqui com a gente na Feijoadíssima da Grande Rio Parabéns, parabéns ao... Felizate, Mendes, muito obrigado Valeu, Fera, obrigado e olha, sucesso pra você Muito obrigado, fico feliz Tamo junto, não saia do mancho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, galera, continuo com o Munch É, tamo no Sunset da Grande Rio Tá aqui Ana Paula Barbosa e Dandinha Barbosa Filhas de Leleco Barbosa Filho do nosso ícone, Chacrinha Ele que comemora hoje 100 anos Eu quero saber, Dandinha, como é pra vocês estarem aqui Você como destaque da Grande Rio E homenageando o seu avô Pra mim é uma estreia A Paula já foi destaque 5 anos da Grande Rio Já é uma, é super família já da Grande Rio Pra mim é uma muita emoção Tá no carro que tá representando a nossa família Então a gente tá muito feliz de vir juntas E mexendo no nosso avô Não tem assim, a gente não tem palavras, né É você Ana Paula, como é essa emoção? Ah, eu não sei nem explicar como é que vai ser Eu acho que vai ser uma emoção, assim, mágica A Avenida vai tá com muita alegria Vai contagiar o público Eu acho que, assim, vocês vão se surpreender com a Grande Rio Esse ano, o Chacrinha vai tá vivo ali, junto com a gente Como é pra você essa emoção de tá aqui hoje também Na Feijoadíssima e no Sunset? Ah, é uma emoção muito grande Porque a gente tá curtindo cada momento Todas as homenagens A gente faz questão de estar junto, de estar perto Então, assim, o Sunset é uma continuação E um pré-carnaval do que a Avenida vai apresentar pra vocês Me fala um pouco do teu trabalho A gente sabe que você tá bombando aí na rede social Fala um pouquinho desse trabalho que você faz Então, são sete anos já Eu sou uma das pioneiras, blogueiras de moda e lifestyle aqui no Rio E é isso, é o Chacrinha O nome dos seguidores já? 230 mil seguidores Bombada, olha aí, ó 230 mil Tá seguindo o vovô E a Paula é uma das maiores relações públicas aqui no Rio de Janeiro Bomba com o mundo Me fala, como é que é esse seu trabalho como relações públicas? Ah, eu trabalho como relações públicas tem 13 anos Eu amo o que eu faço, entendeu? Então, pra mim, é maravilhoso Cara, incrível Tô hoje com a equipe Priscilla Ribas aqui com as meninas Me acompanhando E só festa, só coisa boa Bora, pra vibe Esquece Agora me conta como é que é essas gatas acompanhando esse seu trabalho Ah, aqui é loucura, brother Aqui é, irmão, é vibe Do início ao fim A festa, entretenimento E é isso, passar energia Coisa boa pra galera Pra curtir muito A vibe eletrônica vai rolar a partir de agora Mas eu queria que você falasse um pouco do que é o trabalho Pra gente que está com o Munch em nosso Ceará Trazendo um pouquinho do que está rolando de muito bom no Nordeste Eu queria que você contasse um pouquinho com a história Pra gente te levar pra lá Maravilha Cara, eu adoro o Nordeste Já estive fazendo uma turnê por lá Recentemente vi João Pessoa em Cabedelo Foi maravilhoso Um evento náutico E é isso, é um live Brazilian Base Com essas meninas lindas aqui Incríveis Sempre junto Então, enfim É aquilo Vambora Nordeste, estamos aí Vambora Vambora É isso aí pessoal, nós vamos ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiou o Munch em Rio no Carnaval 2018 Bom, festa bonita, a grande Rio bombou mais uma vez na sua feijoadíssima O Sunset está bombado e o Munch trouxe o que rolou de melhor para vocês Já sabe, perdeu o Munch nas TVs? É só baixar o nosso app TV Munch, é grátis Você baixa lá o app e curte todas as nossas redes sociais E o nosso programa ao vivasso, sempre no seu final de noite, segundas, quartas e sextas Fique com Deus e Jesus Cristo no coração Tchau, tchau! Meu iaia, quando a sirene tocar, a massa toda cantar Vai para o trono, não vai Deixa a crete e o bumbum rebolar Eu vou brilhar na TV, ouvir de novo dizer Ó Terezinha, ó Terezinha Vai começar mais um cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha A grande Rio é o cassino do Chacrinha Viva, nós temos o show! O show não terminou Vou desfilar nos braços do meu povo Outra vez vou me dar Eu estar na Grande Rio fazendo Chacrinha, que é um personagem que eu amo, que eu adoro E estar podendo estar na Grande Rio, que foi uma escola que eu desfilei Primeira vez quando ela subiu no ano que ela veio para o grupo especial Com uma amizade enorme com o Jaider Soares, nosso presidente lá Então é uma mistura de muita coisa, né? E essa emoção toda se transforma em alegria, alegria Como dizia o Chacrinha, alô aí, alegria, 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 né? Então eu estou aqui preparado A figura maravilhosa do Chacrinha, enfim, eternizada em vários momentos, de várias maneiras diferentes Uma delas é a música Aquele Abraço, que eu fiz, que é uma homenagem a ele Foi um, enfim, um grande mestre desse espírito brasileiro, né? Nos ensinando a todos nós, aos colegas dele, artistas e ao povo brasileiro em geral Quer dizer, essa coisa interessante, essa irreverência, esse modo alegre e cheio de felicidade Que caracteriza o brasileiro Chacrinha foi o representante maior disso Talvez, se não um dos maiores representantes desse espírito Desde o dia que eu fui na peça do Estepan Que eu vi o Chacrinha E acabei ele mandando alguém me levar no palco Eu comecei no Chacrinha, né? E o Estepan, ele representa muito bem Você olhando legal, ele está incorporado no Chacrinha E por falar em saudade, o preto e o branco da televisão Nas sombras do rádio, colocando amores A luta pelos bastidores Minha florida, a flor mais linda Desarrochou Chacrinha Morada que batiza o meu sucesso São tantas emoções, eu te confesso Sou abelado Aquele abraço Esse fim Fez o Lupe nasceu o referido No plego dessa gente me arretada Vou me acabar Da luta, mano, cara Grande Rio Grande Tricolor Aquele abraço Boa Terezinha Boa Terezinha Boa Terezinha A grande rio é o casil do Chacrinha Alô, ei, piscinho Boa Terezinha está na grande rio Abelardo Barbosa É, tchau E, tchau Boa Terezinha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto